Uma obra inacabada vem tirando o sossego dos moradores da rua São João, no Tejuco. Grande parte do asfalto cedeu. Eles vieram fazer o asfalto aqui, fizeram de qualquer maneira, depois estourou, eles fizeram os buracos, aí tiraram a asfalto, estava soltando, e deixaram de até mais de 20 dias. Com essa situação do asfalto, o impacto é grande quando os veículos passam aqui no local, principalmente quando é caminhão pesado. O resultado disso é o abalo das estruturas e o aparecimento de rachaduras nas casas. Você deita na cama, a cama balança, está estremecendo a casa toda. A minha casa foi pintada, arrumada poucos dias, está cheia de trinca. Eu quero só saber quem vai pagar isso aí depois. Com o asfalto completamente irregular, o barulho é grande quando os veículos passam na rua. A gente deita na cama, a gente nem dorme. A possibilidade de chuva também assusta os moradores. Quando começar a chover, ali vai encher de água, não sei como que vai ser. Segundo José, outra dificuldade se dá em descobrir quem de fato assume a responsabilidade da obra. O senhor já fala com o pessoal responsável da prefeitura, eles falam que quem é responsável é o vianino. Vai falar com o pessoal do vianino, se não enxerga a prefeitura. Um vai jogando um para cima do outro, e com isso fica essa bagunça aí. E aí E aí E aí E aí E aí